Isto já está a gravar ou não? Então para de falar, pá. Quer participar? Qualquer dia o Juba está aqui a puxar uma cadeira para voar connosco. A minha primeira pergunta é se estás mais contente com a tua chamada à seleção ou com a passagem da tua namorada à meia-final do Alto Guedernal. Porque eu sei que há aqui de facto uma... pendem para dois lados o teu coração, não é? Isso é uma pergunta difícil, não é? Mas obviamente são emoções distintas. Obviamente que esta chamada... Obviamente que é o Alto Guedernal, não é? Esta chamada à seleção é um dos objetivos até hoje na minha carreira que foram mais importantes para mim. Sei e tenho a noção de que não é nada fácil chegar à seleção A, ainda para mais tendo o lote de jogadores com qualidade que a seleção tem. Estamos com uma grande seleção. Estamos sim, senhor. Em todas as posições, por isso. Ainda... O meu sentimento acaba por ser ainda mais de orgulho por sermos campeões europeus e ter a construção... Pois, tu vais jogar com o emblema... Há emblema quando... Eu sei que quando é campeonato nacional há. Temos aqui o... Não, mas temos o emblema de... Que é da Europa? Não. Tipo a bandeira da União Europeia? Não. Porque quando és campeão em Portugal no equipamento veio o emblema de Portugal. Agora não sei, por acaso estou a fazer. Mas é, essa é uma responsabilidade acrescida, pá. É motivo de orgulho. Pois é. Tu já conheces... A nível de plantel conheces muitos jogadores da seleção? Conheço. Já tive a oportunidade... Conheço, por exemplo, o Bruno. O Bruno Fernandes. Ah, o Bruno Schinke. O Bruno já o tinha apanhado aqui. Conheço o Ronaldo ou não? Não. Não, conheço. Já estive uma vez especialmente com ele quando... Na altura... Foi em 2017 ou 2018, já não me lembro, que fomos jogar com o Atlético de Madrid para a Liga Europa. Sim. Para a Liga Europa e lá em Madrid ele foi visitar a equipa ao hotel. Ah, eu lembro-me disso. Eu lembro-me disso, sim. E eu lembro-me que estávamos a almoçar, que eu estava-me a servir e de repente aparece-me ele assim ao lado. Foi a primeira vez que o vi pessoalmente. Tu achas que era um holograma? Fiquei surpreendido, obviamente, que é o Ronaldo. E foi muito bom. Mas como é que foi o... Mas apresentaste a ele? E como é que... Olha, lembras-te daquele gol de bicicleta que ele marcou às ventas? Sim, sim, sim. Sim, exatamente, sim. Foi nessa altura. Foi nessa altura. E depois o que eu lhe disse foi parabéns. Parabéns pelo golaço que ele tinha feito. E depois ele foi cumprimentar a resta da malta. Mas já viste, ele tem tantas. Tipo, todos os fins de semana tu podes lhe dar parabéns de qualquer coisa. É, exatamente. Parabéns pelo ponto de vez. É um sinal. É um sinal. Até pelo cabelo. Parabéns pelo cabelo. Mas então, olha, isso é um bom exercício. Vamos já treinar aqui. O que é? Ou seja, nunca privaste muito com ele, não é? Não. Portanto, é a primeira vez que vai haver... Mas também pelo que as pessoas me dizem. Tenho colegas meus aqui no Sporting também que já me disseram muito bem dele pela maneira dele ser com o resto da malta. É acessível. É uma pessoa acessível. É uma lição de humildade, não é? Uma qualidade. Sim, sim, sim. Então, mas olha, o que é que podemos fazer aqui? Já que, ou seja, não o conheces formalmente, não é? Portanto, ou seja, nunca privaste com ele assim, tirando essa ocasião. O que é que eu sugeria? Bora ensaiar aqui. A forma como o vais conhecer. Portanto, porque tu podes adotar aqui várias estratégias, não é? Portanto, imaginando que eu sou o Ronaldo, sempre quis dizer isto aqui, imaginando que eu sou o Ronaldo, pá, estamos a conhecer que vocês conhecem só onde vocês têm um momento têm que se apresentam à equipa. Não sei, é a primeira vez também. É a primeira vez que tu vais. É a primeira vez que tu vais. É bom, portanto. Tu imagina que estamos no refeitório. Tipo, tu chegaste e vão logo para o almoço. Sim. Estás a ver? Está o Ronaldo, tipo, pá, a picar ali uns ovos, está a ir ao buffet e cruzam-se e tu vais apresentar-te ao Ronaldo. Sou o Ronaldo. Ok? Queres que o quê? Agora vamos simular aqui, como se estivesse a conhecer. Eu sou o Ronaldo? Tu és o João Palhinha? E, portanto, vai ser o momento em que, pá, isto é para ensaiarmos, porque eu sei que vai ser um momento complicado, porque eu, pelo menos, eu quando vejo um ídolo, eu fico logo, já me está, o Juba já está, este episódio vai para o ar depois do jogo da seleção. Está bem melhor ainda. Então, assim, imaginamos como é que era antes. Eu, pelo menos, quando, imagina, vejo tipo uma pessoa que eu respeito, fico sempre meio nervosito, não é? Não sei bem o que é que é dizer. Fico engasgado. Eu também não, não há assim muito que eu possa dizer, não é? Mas agora é sempre exagerado. Agora vais ter que fazer conversa. Imagina o Ronaldo, tipo, está sozinho. Chegou antes. Vocês chegaram os dois, olha, foram os dois primeiros a chegar à seleção. E estão à porta do hotel, com as malas, a fazer tempo. A fazer tempo? É. Tu chegas? Bom, estamos ali no lobby dos dois, estás a ver? Pá, ainda com os troleis, não é? Botar, botar. Botar não pode ser botar. Então, como é que? Olá, Cris, tipo... Olá, ok. Está tudo bem? Ok. Olá, João. Tudo bem? Está tudo bem. Parabéns pela tua chamada. Obrigado, é muito importante. É muito importante. Te sinto muito, muito contente. E também por estar aqui contigo. É um prazer. Ah, pá, ó. Ô, João, nada. Pá, isto tu... Eu aprendo sempre muito convosco também. Estás nervoso com a tua primeira vinda? Não é nervoso. Estava um bocado ansioso, né? Porque, obviamente... Eu acho que nós estamos a preparar este diálogo, mas eu quando chegar lá, quando for o mesmo cumprimentar, vou-me estar a lembrar disto. Vai estar? Então, boa, boa, boa. Bora, bora, bora continuar. Eu agora vou-te fazer entrevista como se fosse o Ronaldo o tempo todo. Mas é que essas coisas acabam por sair naturalmente. Claro, é certo. Se eu tiver muito tempo ali à conversa, depois ainda vou ficar com... Há outros que vão ficar com ciúmes. O Bruno Fernandes ainda fica com ciúmes, porque ele também é muito ciumento. Pois é, pois é. Pois é, ele é ciumento. Não, claro que todos os jogadores querem ser sempre protagonistas, não é? Não, claro. Mas é... Pronto, é o Ronaldo. Toda a gente sabe... Sim, sim, sim. Sabe completamente o que é que ele representa para... Claro, claro. Esta dinâmica, não é? Já estás a fugir. Estou a encaminhar para aquela... Estás a fugir, estás a fugir. Mas se tiver... Pá, tens de ter aí perguntas de algebeira para se o tema morrer. Para se não houver assunto. Tipo o quê? Pois é, temos que ensaiar agora. Não fales do tempo, pá. Não, do tempo não. Não fales do tempo. Senão eu vou mandar-me outra vez aqui para a academia. Pá, falo de... Olha, tenho visto os pontos da tua mãe, de Dona Delores. Pá, está a vibrar com o Sporting. E tem gostado muito. E tem gostado muito. Olha, pode ser um ponto... Pode ser... Pode partida? E faz bem, não é? Estou sendo Sportingista também. Claro, exatamente. Exatamente. Pá, podias pegar... Como é que estão os pontos? Queres ter filhos? Eu? Sim. Eu quero. Então, olha, podes perguntar umas dicas. Pá, como é que é? Puts é o que não falta naquela casa, não é? Pode ser um ponto de partida também. Mas depois já está a entrar pela vida. Pois é, logo que estás a conhecê-lo... Pois é, tu sabes melhor isto que eu, pá. Não sei se ele vai ficar muito agradado. Delores é bom? Ou não? Ou é demasiado família também? Não, é diferente. Tem a ver com o Sporting? Não é? Com as coisas que ela anda a partilhar agora também nas redes sociais. Acho que é diferente. Acho que se for logo direto aos filhos não fica muito bem. Pois é, pois é. Sim, sim, pois é. Pois parece-me, olha, tens aqui já um ensaizinho, não é? Tu agora lá vais estar a... Tem uns tópicos aí. Levas uns tópicos, não é? E saia em frente ao espelho, não é? Não, mas... Mas vocês têm um momento em que quando vão... Quando vão para um clube novo ou quando vão para a seleção têm que se apresentar, não é? Sim, sim. Como é que é a praxe? Como é que é a praxe? A praxe, normalmente, já me avisaram também que lá funciona da mesma maneira que aqui no Sporting, que é apresentar-me, tipo, quando há uma refeição, um almoço ou um jantar, alguém apresentar-se, dizer onde é que joga, onde é que... Nada que as pessoas já não saibam, mas é só para dar a conhecer também mais um bocadinho. Tem que cantar, não é? Temos que cantar, exatamente. O que é que te vais levar? Qual é o repertório? Leva uma em português ou outra em inglês? Isso é como nos ídolos. Ainda não sei. Não, mas acho que tanto na seleção portuguesa faz sentido cantar em português. Não, primeiro em português, mas depois para mostrar a versatilidade. Tu és um jogador polivalente, pá, tu adaptas-te a todas. Portanto, para mostrar-te que vais, pá, até levavas em francês, vou-te dizer. Levas uma Edith Piaf, ou assim. Para fazer homenagem àquela final, não é? Aquela mítica final. Mas em português vais falar o quê? Em português vou levar aquela da Marisa, como é que se chama? Eu estava a ponderar essa. Não. Aquela também, estou à espera. Como é que se chama essa? Não, mas acho que devias continuar. Não, o meu jeito não é cantar. Isso deixo para a Patrícia também. Como estava já a falar. Ah, pois é, pois é. Olha, às místas eu vou já para aí também. Estamos aqui na seleção, mas eu vou vir já. Porque o que é que eu tenho aqui? Porque a tua morada é dentista, não é? Vi aqui em Inside Info. Portanto, ou seja, canta, mas também está a tirar o curso de medicina dentária. Exatamente. Não é? Não sei se isto é uma piada que já fizeram várias vezes contigo, mas o que é que ela acha de ver coisas pela palhinha? Porque é uma coisa que não se deve fazer. Eu sei que os dentistas não gostam de saber ver coisas pela palhinha. Não conselho. É verdade, não é? Não sei, não sei. Estás-me a dizer uma... Ah, não sabes, então. Não sabes isto? Não, não sabia, não sabia. Quantas piadas já fizeram com o teu nome? Já devem ter feito várias. É bom para o ambiente da equipa? As palhinhas não são boas para o ambiente, por acaso. E, por acaso, as pessoas às vezes pensam que palhinha é o meu apelido, mas não é, por acaso. O meu apelido é Gonçalves. Eu tenho um nome muito... Eu fui ver ao 00, mas palhinha é mesmo um dos teus apelidos, não é? Sim, sim, é. Só que palhinha é aquele nome que fica na cabeça. Mas porque o Amorim chama-te palha. É. O Míscer. Que respeito o Amorim, mas o que é isto? Chama-te palha, não é? Porque eu vi no Inside isso aí. Eu achei que tu eras mesmo palha, mas depois fui ao 00 e tu és palhinha. É alcunha. Palha. Mas seria ao contrário, não é? Normalmente palha e depois palhinha é que seria alcunha. Mas é fixe-te-as um nome diferente, porque as pessoas lembram-se. Claro. Se fosse Gonçalves. João Gonçalves. Contabilista. Já não fica na cabeça das pessoas. Contabilista. É, contabilista. Bom, se é um palhinha, sim. Se é um palhinha, já é diferente. Sim, depois, um robocop que palhinha parece tipo um extremo. Está a dizer, parece o nome de extremo volcista. Depois vens tu, pá, um gajo mesmo... Pá, que... Pá, é isso. Os chamam-lhe boxe-do-boxe, mas não é a definição correta para não, se calhar, ou é? Boxe-do-boxe não... Ou se calhar é? Pode-se encaixar. O boxe-do-boxe é o quê, calma? O boxe-do-boxe é o... É o número 8, não é? Ou não? É tipo assim, é um médium ofensivo. Normalmente defende e ataca. É todo o terreno. Pois é, é todo o terreno, exatamente. Mas olha, mas falando... E a Patrícia também é palhares, não é? É. Bem, o vosso filho vai ter o melhor nome. Palhares palhinha. Eu estava à espera que também fomos tocar nesse assunto. Palhares palhinha limpa. Temos que ver aí como é que vamos encaixar. Para não chegar à altura. Então, mas vocês estão casados, não é? Estamos, sim. Temos aí fotografias, acho eu, não é? Ah, palhares Gonçalves está ali o Jubas a dizer. Não, mas ele vai meter o palhinho, ou não? Vais meter palhares palhinha Gonçalves, pronto, se calhar. Não sei até como ficar melhor. Isto é o tal momento da seleção. Agora mete aí, mete aí a fotografia da seleção. Cá está. Estou bem ensaiado. Tirar aqui a fotografia. Não, tinha que... Mandaste um murro ali na parede, que ela está destruída, não é? Foi quando empatámos de uma vez. Aquilo é um painel. É um painel onde é que eu cheguei a televisão. Só que isto foi quando eu cheguei a casa. Tirei a fotografia também para, de certa maneira, expressar toda a alegria que estava naquele momento. Porque eu, quando soube da notícia, soube através do nosso adjunto, do Carlos. Aliás, foi quando o treino acabou. Eu estava a vir para o balneário e ele virou-se para mim, estava assim nas minhas costas e virou-se para mim, a dizer-lhe, vais ter uma surpresa. E eu, estás a falar sério? Mas não estávamos à espera. Tinha a esperança. Tinha a esperança que fosse possível. Agora, não me estava a crer mentalizar, só que... Mas era injusto se não fosses, pá. Não é injusto, é como já falámos. Temos um lote de jogadores, temos uma grande seleção. E mesmo os que ficam de fora, podem perfeitamente jogar. E se és tu com a lenga, lenga politicamente correta. A verdade é. Eu acho que era injusto. E não é por ser de suporte e não é nada disso. É tipo, a época estás a fazer... Acho que era uma... É justo, é justo ires, não é? Não, eu acho que... Não, obviamente também acho que é justo por tudo aquilo que tenho vindo a atingir, tudo aquilo que passei também, porque às vezes as pessoas não têm noção de... Do que é que foi preciso lutar para conseguir uma chamada. E é como te disse, foi algo que ainda hoje estou super alegre. A minha família também reagiu de uma forma super orgulhosa. E é o patamar mais alto. Já encomendaram uma camisola da seleção com o teu nome, se calhar, não é? Tem que arranjar assim um espaço engraçado lá em casa para ficar bem visível esta camisola. Tu estás no lote dos 23 que jogam melhor à bola em Portugal. É verdade. Isto resumidamente é isto. É verdade. É o que significa. É a seleção A. Ali com aqueles nomes todos. Claro. Acho que não... Temos aqui uma boa fornada também de jogadores formados no Sporting. Atenção. E muitos ainda virão, não é? Muitos ainda estão aí. Vais com o Nuno também, não é? Também é uma ajuda. Vão dois da mesma equipa, não é? Portanto. E há muitos ainda que podem... Que irão aparecer e que também mereciam lá. Está a seleção de talvez ali nomes que dispensam qualquer apresentação. Aliás, dispensam e tu vais fazer essa apresentação ensaiada aqui. Já levas aqui pelo menos um lá a Mirede. Como é que vais-te apresentar a alguns deles? Mas olha, não era esta a fotografia que eu queria ir. Eu queria ir à fotografia do casamento. Do pedido casamento. Do pedido casamento. Não era essa. Não era essa. Espera aí. Anda mais para baixo. É muita coisa. Está aí. Está aí. É essa mesmo. Aqui está. Portanto. A pergunta que me solta a vista é quantas vezes é que ajoelhaste e ensaiaram a fotografia? Por acaso sabes que... Vou-te contar como é que foi. Isto eu tinha combinado com a minha... com a minha mãe, com o meu irmão e mesmo com os pais da Patrícia a este momento. Organizei as coisas muito bem feitas. Ok. Eu tinha combinado ir almoçar com ela ali à zona da Marginal, ali ao pé do rio. Almoçámos ali num café. Liguei para o café uns dias antes a dizer o que é que pretendia fazer. E eu, por acaso, conhecia o senhor a quem faz estes passeios de barco. Também me reuni com ele para combinar mais ou menos o horário que ele fosse passar ali à frente. E depois, quando acabámos de almoçar, fomos dar uma pequena volta ali pela Marginal e a pé. E ele, tipo, ele ia com a outra parte do barco... Tipo, vinha para cá, estás a perceber? Agora está, tipo, a ir para a Torre de Bolanha. Acho que era assim. Mas ele estava com a outra parte que não estava nada escrito. Isto foi que estacionaste ali em espinha, não é? O barco e... Não, mas, tipo, não estava visível esta parte. E ela, tipo, estava a ver um... Assim, ao longe... Ah, foi surpresa, ok. Exatamente. Estava assim a ver ao longe um barco cheio de bolões e eu assim, olha ali, alguém faz anos, não sei o quê. Depois ela começa a ver o barco assim a virar, a virar, a virar. E quando aparece isso, depois quando ela olha para mim já eu estou ajoelhado. É, pô, que bonito. E pronto. São momentos que ficam sempre marcados, não é? Claro, claro. Eu acho é que, tendo em conta a época que estamos a fazer, com poucos golos sofridos, em vez de ser um barco, devia ser um autocarro. Não passa nada na defesa. Devia ter posto ali um bom autocarro com o Eiffel. Ah, para isto, uma fotografia de tronco nu, como andar para as, não é? Foi um momento, é como eu disse, só acontece, pelo menos, espero eu, uma vez na vida. Pois sim. E tem que ficar a marcar. Isto é família? É. Família e amigos, família? É família, tudo família. Bonitamente. Família e fomos dar lá um... E está o Beagle também, não é? E está a Cuca. Como é que se chama? É Cuca. É Cuca. Que idade é que ela tem? Tem um ano e meio. Um ano e meio. Ok. Um ano e meio. Primeiro membro, mais virão, não é? É. Pelo que percebi. É a nossa filhota. Nossa filhota carina. Ali está ele. Esta foi a tal fotografia que foi completamente rasgada pelos colegas de equipa, não foi? Foi, mas eles rasgam todas. Já sabes que qualquer coisa que eu meto, eles vão arranjar sempre alguma coisa, alguma... algum ponto onde falar. Pois é, pá, pois é. Mas se tu reparaste, também são sempre os mesmos. É a pandilha. É o polícia da moda, não é? Há sempre ali aqueles 3 ou 4 que gostam sempre de ir lá mandar os bitites deles. Quem é que são os do... Quem é que são? Quem é que são? Quem é essa pandilha? Já deves-te desconfiar quem sei. O Nunes Santos, o Tabata? O Nunes Santos, o Tabata. O Paulinho, também, que já tinha também essa relação com ele no Braille. Ah, que já veio, ok. O Pote, o Pedro Monsagens, o Max, o Daniel. Tu viste o que é que o Nunes Santos disse aqui da tua roupa. Vim, sim. O polícia da moda. Acho que nós devemos ter de nos vingar dele. Mas temos tempo para fazer isso. Mas como é que o Nunes Santos pode falar de moda? Isso é que eu fico surpreendido. E quando tu lhes fizeste essa pergunta, eu pensei para mim mesmo. Como é que o Guilherme pode estar a perguntar a alguém como o Nunes? Sobre o moda. Mas mostra aí o Instagram do Nunes, vamos dar aqui o contraditório. Ah, já está. Ele também não é o pior. Olha, mas mete aquela ali do balo. Essa aí, exatamente. Ele também não é o pior. Mas é que a Lance, não é? É um cozinheiro. Está demasiado sério também, não achas? Está, está, está. Está demasiado sério. Sabe o que é que é? Eu acho que o Nunes está sempre a pousar na fotografia como se fosse a fotografia antes do jogo. E era ele que dizia que estava tudo justinho, não era? Pois é. Tudo cintado. Tudo cintadinho, como ele dizia. Olha, cá está. Mas isto é um manequim da Zara. E a camisa até assim apertada até o pescoço, não sei se consegue respirar, não é? Repara que eu fico sempre do lado do convidado. Agora mete aquela foto. Quando o Nuno estava cá, estava do lado dele. Agora estou do teu lado. Pós-me vier a semana que vai. Sim, eu adapto-me sempre. Eu só não quero é apanhar. Este estava desprevenido. Epá, não estava nada desprevenido. Tu és um homem mais clássico, não é? O Nuno arroja mais. É o homem clássico. Estou como uma apelidaste. Estou como uma apelidaste. Não, mas tu repara. Estilo clássico. Tu tens um outro surfing em que já és um treinador da Premier League. Com um bom sabor a tudo. Temos diferentes gostos, não é? O que não significa que seja mal. Claro, claro, claro. Agora, ele não é dos piores. Está aí, está aí, está aí. Ele não é dos piores. Tu por ti jogavas assim, não é? Mas olha, o que eu sinto é que tu quando jogas tu estás assim vestido. Porque é uma elegância a jogar, não é? Tu estás assim. Tu vais para lá como se fosse tipo uma reunião de negócios. Obrigado. Além de quando jogas, tu já estás... Tu tens 29 anos quando jogas. Tenho 29 anos. Tu entras em campo e tens 29. A maturidade. Agora vou parar de te elogiar que parece que também estou aqui, não é? A pior saca. Sim, sim. Sempre vêm cá agora a elogiá-los. Tem que começar a mandar vir. Mas isto já é... Isto é a fotografia de treinador. Tu sabes que eu gosto de... Gosto de alternar. Gosto de... Quando vou-se almoçar fora... Não tem acontecido ultimamente. Caso eu disse tudo no confinamento. Mas quando gosto de ir almoçar fora gosto de me vestir assim. Tudo mais clássico, como tu apelidaste. Quando venho para os treinos é quase sempre, de fato, treino. Sim. É treino de casa, casa treino. O que é que vou voltar a vestir um polozinho, uma camisazinha para quê? Então, mas olha, mas pegando nisso que estás a dizer agora e pensaste-me pronto que provavelmente os teus colegas tinham confidenciado coisas e de facto confidenciaram e tu dizes aí que quando vais almoçar fora arrojas um bocadinho e se almoçar fora é uma vez por ano, não é? O que eu ouvi dizer... O que eu ouvi dizer... Essa eu já estava preparada para essa. Já estava preparada. Já estava preparada para que solta acesso. Porque eu ouvi dizer que estamos aqui estamos aqui na presença de um profissional da marmita, não é? Não, já sabia que ias dizer isso e vou-te dizer mais. Devias ter saído. Devias ter saído. Então, claro, venho para uma entrevista e tenho que vir minimamente preparado. Então, diz lá. Eu já sabia o que tinham de dizer isso e em relação a isso o que tenho a dizer é almoço, gosto muito de almoçar na academia também mas basicamente porquê? Porque nós acabamos a maior parte das vezes os treinos por volta da uma e depois há malta que tem trabalho no ginásio para fazer banhos de gelo vai alongar vai massagem e já que tenho aqui o refeitório da academia mas não sou só eu sou eu e muitos mais só que só parece que sou eu é que vou lá almoçar todos os dias e se não almoçava às 3 da tarde ia para casas tinha que mandar vir agora com isto tudo confitamento não há restaurantes abertos ou ia ter que estar a cozinhar não faz sentido já que tenho a academia comida saudável também mas o Tabata confidenciou-me que tu até nas folgas vens cá pá não, isso é mentira isso é mentira até temos aqui uma proposta que é portanto a academia é conhecida como a academia Cristiano Ronaldo portanto se tu fostes um jogador e és um jogador importante aqui portanto no futuro eu propunho a termos o refeitório João Palhinha pode ser acho que é uma mudança aqui termos de facto aqui um refeitório Palhinha refeitório Palhinha até está relacionado não é o Palhinha mas é como te disse a meu ver não faz sentido tipo e com isto que lá está com isto tudo confinamento eu acabo o treino vou fazer o trabalho que tenho a fazer no ginásio nos banhos de gelo tudo o que tenho vou estar a fazer isso e depois para não estar a ter trabalho em casa almoço aqui na academia isso também nos dão esta esta mas levas sempre o taparuer também para jantar não isso não isso é o que fizeram todos não isso não porque eu até se calhar vocês não estão não não me conhecem assim ainda tão bem mas uma pessoa por acaso gosta de cozinhar gostas de cozinhar? gosto de cozinhar gosto de cozinhar ou seja queres ser o taparuer não é? e se calhar se tu fores a perguntar o meu par dos meus colegas não sabem cozinhar é o barito todos os dias é o comer em casa e não sei o que não sei estou eu a supor mas eu estou do teu lado porque hoje estou sempre do teu lado mas falo por mim gosto de cozinhar obviamente quando temos treinos treinos mais puxados e tudo dá um bocado de preguiça sim tenho um bocado de descansar mas sou uma pessoa que gosta de cozinhar mas por exemplo hoje levas marmita ou não? não não levo marmita não levas? não levo marmita sabia as vinhas para aqui mas olha não seja por isso que eu tenho aqui uns taparuer e estão organizados portanto eu queria não sei qual é foste de ir ali ao refeitário de onde isto vem não interessa fui buscar a tua mochila agora isto está aqui uma ciência mas olha também te vou dizer acho que são pequeninos porque eu como um bocadinho ah como mais que isto então mas espera aí eu primeiro queria te perguntar porque isto apesar de tudo eu sei que tu tens uma boa relação com os taparueres vamos estar aqui portanto eu queria te perguntar como é que é ou seja a nível de gestão do inventário de taparueres qual é que é a melhor metodologia que é se é portanto metê-los assim encaixados e depois as tampas de lado ou se tu fechas um a um estás a ver portanto isto é outra escola isto é tipo a defesa em 4-4-2 ou 3-5 falta-me um 3-5-2 3-5-2 3-5-2 os teus colegas de equipe vão-te a mentir eles vão-te a mentir eu a primeira vez que vou vou estar a fechar um taparuer mas normalmente mas basicamente é assim não é? não mas ou seja guardas um a um não guardas todos encaixados não não guardo um a um para não haver a troca de tampas exatamente exatamente e é a taparuer é a escola taparuer quadrada ou redonda? depende é o que houver não é? isto também não é não há muita não há muita variedade de taparueres aqui na academia não mas sim 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 mas não é só taparueres segundo as informações que eu tenho aqui então é mais o quê? tu estás preocupado tu estás preocupado deixa-me dar aqui um bocadinho de água é porque eu estou a ver eu tinha aqui uma data de perguntas sobre o taparueres mas tu estás-me a dizer que não que não olha tinha a terceira escola plástica ao vidro não eu vou-te dizer isso é isto dos taparueres eu só levei vou-te dizer agora vou-te dizer mesmo aquilo que é a realidade atenção isto é um bom exemplo o taparuer mas não há problema os teus colegas é que fazem bullying com isto mas eles é que estão mal porque isto mostra responsabilidade social que é reaproveitar a comida mas é como te disse há bocado não sou só eu porque se vamos a ver se um dia tirar olha antes de uma entrevista eu tenho que dar aí observados eu aconselho-te aí mas eu levava come-se-me também aqui pá tu almoçaste aqui? almocei aqui come-se bem é bom é bom os carapaus muito bem eu posso levar este taparuer e vou-lhe pedir este carapaus para a semana toda em vez de ter que cozinhar mas a questão é vou-tear a encomendar comida tendo aqui o refeito é isso mesmo não então evita o desperdício alimentar depois almoço aí para jantar ou cozinho eu ou se os restaurantes estiverem abertos vou-lhe jantar fora e pões as iniciais do taparuer já é demais agora não podes para o JP porque é um João Pereira ele não derrubava o taparuer era um carrinho no treino mais o que é que tens a imagem de informações? é que eu tenho aqui 40 perguntas sobre taparuer eu achava que tu eu ia-te perguntar se já levaste gasolina num taparuer? não, isto porquê? isto porquê? porque com o filho desse homem o Tabata sobretudo aliás até temos aqui temos de facto umas imagens tuas que o Tabata nos deu e portanto eu ia pedir aqui umas imagens? sim, sim temos aqui uma imagem aqui está aqui está uma imagem exclusiva portanto tu levaste o teu carro eu já estava à espera eu já estava à espera também que isto fosse acontecer ainda tinha a esperança que ele não não tivesse a coragem de meter porque eu sabes o que é que eu lhe disse? eu ao bocado apanhei-o ali no treino e o Tabata ontem eu estava a fazer os exercícios no ginásio e estava-se a rir a olhar para mim e eu assim para ele estás-me a dar raiva estás-me sempre a rir já perguntaste alguma e já estava a prever que isto fosse acontecer isto foste apanhado em flagrante portanto isto é porquê? porque tu repá recusas-te a pagar por uma lavagem de carro não é? portanto fazes-te a lavagem de carro não é verdade mas e bem? eu aches bem não é verdade eu aches bem é porque há esta coisa que o ajudou de futebol tem que ser um homem que é Big Spender e não uma pessoa humilde exatamente e eu acho que o jogador de futebol tem muito esse estereótipo apesar de hoje em dia eu acho que estamos a mudar isso um bocadinho acho que também por todas as coisas que ouvimos de entrevistas a jogadores todas as experiências isto é responsabilidade social mas isto é isto do carro isto é foi só não passa de uma montagem o que é montagem? então não se nota ali o bronzeado da cara com o pescoço isto és tu pá a limpar o carro aqui na academia mas isto isto é um portanto eu queria saber porque eu também sou eu também sou um também sou um semítico profissional também sou também sou e portanto tenho aqui alguns comportamentos também queria saber se tu fazes por exemplo guardar amostras de perfumes que dão nos centros comerciais tu fazes isso claro que faço claro que faço não isto não por acaso não faço por exemplo andas muito em estágios agora vais para a seleção vão ficar num bom hotel ou não? não sei no hotel em que vamos chegar ainda não recebi o plano vão de certeza é seleção portanto a questão é roubar sabonetes roubar não levar 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 os sabonetes do quarto ah dos hotéis os chinelos o xampoos o roupão eu até estou cada bem e nem uso só para estar lá em casa não mas isso por acaso nunca o fiz confesso aqui sim honesto então pronto eu faço isso tudo não sei mas eles é que também disseram isso não isto já sou eu não isto sou eu aqui a querer ver sim não porque é assim uma pessoa que poupa pois poupa em tudo como eu por exemplo não eu admito atenção eu admito que sou poupado comportamentos poupados então que é bom é bom atenção depende depende o que enche-te o depósito todo do carro ou vai 5 euros vai 5 euros e depois vais normalmente prefiro prefiro encher o depósito do carro também estou sempre faço muitos quilómetros todos os dias venho de Lisboa todos os dias para a academia se não tinha que estar a meter dois em dois dias e prefiro meter logo o depósito cheio em vez de estar a estar aos poucos pois mas há aquele clássico que é que é andar a 20 km por hora em sétima puxa menos pelo motor para poupar fazer os radares não mas vais a 20 km por hora mas com a quinta mudança vai a puxar menos pelo motor portanto poupas gasolina estou já a dar esta dica para as pessoas que estão aí a ver-nos e depois quando vês uma bomba no horizonte que já estás na reserva da reserva para te vingares puxas pelo carro vai fazer um rater quase sabes que uma vez no outro dia estava a comentar isso acho que foi com um neto e tu estava encaixava uma pessoa nem se tu estás a dizer que o Coentrão quando estava cá no Sporting ele na altura tinha já não me lembro que carro é que ele tinha é assim um um daqueles um carrão e ele morava em Cascais e pronto vinha todos os dias de Cascais para a academia e eu lembro-me uma vez ter metido com ele porque ele gozava com o carro que eu na altura tinha e eu virei e me disse assim e houve um dia que veio desde Cascais até à academia em terceira devia ouvir a música assim a um tom elevado sim e veio em terceira em terceira não partiu um motor pois quando chegou aqui na academia nós antes de ir para o treino estava o carro dele a fumar só fumo só fumo à volta a sair do capô e eu assim opa não me cortem isto que isto é uma boa piada opa não me cortem isto tenho que tirar os tupperwares e eu assim tu falas do meu carro e depois tens este carrão a deitar fumo é preciso chamar uns bombeiros ali e dar o coxete e estavas a dizer isso da mudança e eu lembrei-me logo do episódio dele que era uma pessoa que eu também estava sempre é tipo o Tabata estás a ver estão sempre ali às turras mas de uma forma amigável tu para te picares é com os credinhos é o teu padrão é o teu padrão exatamente a tua namorada já tem consultório ainda está a tirar o curso quando tiver consultório vais roubar os rupoçadinhos do balcão nós por acaso em casa temos logo à entrada ah tem rupoçadinhos já estão a preparar não é já são pormenores quando vai alguém lá à casa ou assim tem sempre ali o rupoçadinho à mão claro para o Beagle para a cuca a ração é de marca branca ou é não é de marca mas isto obviamente tem que ser uma coisa boa sim tem que ser uma coisa boa para o coximento é verdade há pequenas coisas que é o que eu te ia dizer quando se fala em ser poupado há outras coisas por exemplo com os carros ou assim eu gosto e gosto muito de ver um bom carro mas não é algo que neste momento por exemplo seja uma prioridade da minha vida mas isto não é fixe porque imagina tu estás habituado a ver jogadores de futebol com um carrão vai tudo Lamborghini aparecer de repente vai um jogador de futebol para um estágio da seleção num smart ou vai de bike então um piquet o piquet do Barcelona já por acaso há pouco tempo ouvi uma notícia dele a dizer que houve um estágio ou foi um jogo foi de bicicleta estás a ver ele é que foi notícia imagina ele ali ele é que foi notícia não foi o o busqué que apareceu lá com o Aston Martin imagina um jogo ali em Alvalade eu vou atravessar ali no Campo Grande com bicicleta eu lembro-me de ser notícia quando o Chico Geraldo foi de metro para casa isso foi notícia pois foi porque lá está porque não temos habituados porque um jogador de futebol não pode mas também era assim era agarrado claro que estava tudo em livros estava tudo em livros mas esse aí é que era o das marmitas esse aí é que era o das marmitas e há uma história que eu nunca mais me esqueci de eu então há uma história que eu nunca mais me esqueci estava a mesma vez eu não sei se posso dizer lavar roupa suja já é que depois eu não quero estar a falar porque eu também não eu vou-lhe estar a atacar e ele não me fez nada mas ele comentou não olha vou-te provocar porque ele ontem comentou na tua fotografia a dizer que tu levavas tudo até do teu patrocinador portavas tudo portanto acho que deves dizer isso pronto estás a puxar por mim estou a puxar claro eu estou com vontade eu estou com vontade de saltar e vou saltar nós uma vez quando estávamos na equipa B fomos todos ao cinema os colegas da equipa fomos todos ao cinema e o Chico levou a marmita voltou para o era era massa para o cinema e o que é a malta toda a comprar pipocas a beber frijantes e olhas para o Chico e tem ele de marmita e melhor ainda em vez de comprar uma garrafa de água foi encher um copo de plástico à casa do banho nunca mais me esquece disso e nem eu nem os meus colegas mas ele é artista mas a pessoa também tem que usufruir também um bocadinho as artes estamos muito a mal agora no espetáculos ele também nas leituras na altura já estava a antever que vinha aí uma pandemia e que as artes iam ficar mal não mas e há bocado estávamos a falar também do o que é que estávamos a falar antes agora do Chico do episódio do Chico perguntas-me a mim que me perco sempre calma não era isto eu tinha mais uma história para contar também mas não era sobre o Chico era sobre era dos carros ah era dos carros eu estava a falar dos carros também eu estava isto para dizer eu valorizo gosto dos carros obviamente toda a gente gosta de um Porsche gosta de um Mercedes e tudo mas neste momento é aquilo que eu estava a dizer não é uma prioridade na minha vida valorizo por exemplo muito mais uma casa está a perceber do que propriamente um carro porque o carro não é investimento e neste momento neste momento um T0 no Chiado é mais é três vezes mais caro do que um Ferrari é capaz é capaz com a minha estanda com a minha estanda exatamente se bem que vocês ter uma casa no Chiado não vos dá jeito não é vocês para vir para aqui para a academia eu pessoalmente privilegio muito a privacidade a privacidade e gosto de sei lá não eu por exemplo eu vivi eu quando vivia com os meus pais os meus pais têm casa no centro de Lisboa e a partir de uma fase da minha vida comecei a privilegiar muito mais o sossego está a perceber fizeste o êxodo ou não o êxodo rural não não mas gosto gosto também da privacidade como estava a te dizer gosto de eu quando vivia no centro de Lisboa é muita confusão então em Lisboa já também sabes especificamente como é que é e é uma das coisas que valorizo mais a questão dos carros é aí de ter tempo eu também penso assim é aí de ter tempo um dia para eu ter o mas é isso mas estamos a ver o Geraldes e o Piquet um vai de bike outro vai de metro é que são os fixos é que são os que falam deles e não o que aparece de Lamborghini e de Aston Martin porque são diferentes às fias pensar apareces aqui de balão um dia estás a ver não sei lá de Segway olha o Segway até é divertido Segway Segway aquelas que os seguranças usam sabe ah já sei aquelas tipo não é é tipo uma Segway é tipo trotinete elétrica é isto Segway já sei ou então vais a pé faz já o o aquecimento olha mas ainda para fechar este capítulo és tu que fazes as compras de casa? sim umas vezes sou eu outras vezes é a Patrícia o Cotabata disso já sei o Cotabata e o Cotabata foi tu vais às compras com a tua namorada eu devia ligar mas é a confrontar com isso então mas podemos ligar deixa isso para daqui a bocadinho já falamos já dizemos aqui mas já devíamos pensar em qualquer coisa para lhe passar a perna eu vou dizer que já saí da entrevista e assim não tens vergonha não tens vergonha não tens vergonha mesmo na cara estás a perguntar estas coisas enquanto és tu que fazes isso bora sim eu tenho assim vamos pensar sim vamos pensar nisso que ele fique e vou lhe dizer que lhe preparei uma para ele ficar já assim foi-lhe ficado também acho que sim também acho que sim eu acho que são estas coisas que fazem com que a equipa também depois fique mais coesa mas estas brincadeiras nós estamos aqui a falar mas estas brincadeiras é bom sinal é isso lá que nos damos todos bem é isso mesmo se não tivéssemos estas brincadeiras e esta convivência que temos mas isto nota-se para além da malta já se conheceram bem os mais jovens também são tudo miúdos humildes miúdos que dão sempre tudo nos treinos são profissionais não são aquele típico miúdo que chega à equipa principal e anda de nariz empinado já tem vícios exatamente e uma coisa que eu noto aqui é que não há grupos não há grupos no balneário e é normal haver em todos os balneários aqueles grupinhos ali aqueles grupinhos ali e o plantel também não é muito comprido é um plantel não é curto mas é ou seja acaba também por beneficiar isso sim também conhecem-se melhor é mas eu acho que isto não haver grupos acaba porque também se reflete depois em campo toda a malta está o Júlio está sempre aqui a policiar-me o que é que o Tabata disse o Tabata disse que de facto nas compras quando a futura esposa vão às compras ela põe as coisas no carrinho e tu tiras não isso não é assim eu até posso estar a negar todas as coisas que tu me confrontares agora vai ficar aqui para as pessoas e o julgamento será para as pessoas exatamente e portanto o que é que eu tenho aqui preparado eu tenho aqui preparado um momento porque tu és um homem tendo os preços das coisas e portanto temos aqui um preço certo em euros não temos uma montra final com uma viagem às Bahamas nem um Seat Ibiza Fernando Mendes eu estou de dispensórios por baixo não se vê mas estou de dispensórios ele agora já não precisa de dispensórios porque ele agora está com um corpo ainda não desporta em isto ele também exatamente mas ele agora já não tem ele agora fez uma dieta impecável e está com um bom corpo não precisa de dispensórios eu estou muito pior que ele neste momento não vou aqui revelar também isso e portanto eu tenho aqui alguns artigos e tu vais ter que desenhar o preço a margem é confortável podemos tentar vamos tentar portanto portanto temos aqui portanto temos aqui um Sparget portanto um Sparget simples portanto a marca está tapada isto é de marca pois exatamente é de marca mas portanto quero o teu palpite qual é que é o preço a rodar a rodar assim pelo um euro é preço mesmo vamos mostrar aqui para a câmera portanto temos aqui como eles fazem eles passam sempre assim isto depois falta é a voz off do miglito não é? este Sparget maravilhoso com ele pode fazer um linguine um por acaso eu acho que deverá rondar para aí pelo o quê? um euro e vinte um euro por volta disso um euro um euro isto é de marca pois por isso é que eu estou a dar assim estou-te a dar uma ajuda esta é daquelas não é de marca branca portanto tu disseste isso eu disse esta é de marca isto se eu também a buscar o olho é apresentar um um concurso em daytime com estas aqui espero que as televisões estejam atentas porque de facto isto que eu disse e depois disto vou ser convidado mesmo pelo Fernando Mendes para ir tu vais substituir a Lenca com esse corpo atlético vais ser tu a pôr a pôr os produtos a me montra portanto tu dizes uma hora e quarenta quanto é que damos de margem? cinco cêntimos cinco cêntimos um euro e cinquenta e nove mas isto é tu já puxar para baixo isto é não mas também não estive assim tão longe não estiveste é verdade é verdade não estive pelo menos parguer também não se pode também agora vamos aqui segundo artigo leite meio gordo bebes leite? não muito ou a pida da aveia não muito por acaso não sou muito leite antes é que quando era mais pequeno gostava muito do leite com chocapi com estrelitas ficar a comer e a ver o verso da embalagem petrificado não gostavas também do leite com chocapi acho que toda a gente claro que gostava ainda como ainda como hoje em dia o teu primeiro churriais ou o leite? o que é que tu fazes? eu é primeiro o leite primeiro o leite eu por acaso não sei se já tinhas feito falar disso com alguém aqui neste momento mas eu por acaso prefiro os cereais primeiro estás enganado aliás eu já frio ou morno? não sempre frio se bebes leite morno ia-te pedir que te fosse-se embora eu também prefiro frio ah ok isso é uma condição eu quando ensinei o contrato eu disse-lhes que não podia chamar pessoas que bebem leite morno assim não está mesmo está mesmo escrito isso é a minha cláusula de rescisão é o leite morno o leite morno sim 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 mas vou-te dizer o Juba está a dizer que bebe leite morno ia pedir que substituíssem de facto os cereais também ficam empapados fica tipo sei lá se queres comer papa leite morno mas aqui a questão é isto já foi mais que falado estamos a chover no humilhado mas já que chamaste o tema eu vou ter que me pronunciar a questão a solução está no iogurte aqueles iogurtes que trazem os mas é aquele há iogurtes que trazem cereais também de lado ou smarties como é que tu comes aquilo é o smartie em cima dos iogurtes ou o iogurte em cima dos smarties eu não comia esses iogurtes mas comeces como é que fazias? é o smarties em cima dos iogurtes portanto o que vem primeiro? o iogurte o iogurte é um loticínio pronto o leite vem antes tens razão portanto está aqui e o iogurte é morno? não é o iogurte é morno portanto agora a pergunta que eu te faço é o dinheiro e o preço a pergunta que eu te faço é qual é o preço deste leite? isso é de marca? leite meio gordo isto não é de marca? não é de marca o leite deve ser para aí que deve ser para aí 50 centimos acho que é melhor 50, 60 centimos para aí a ponto de para aí é para cima é para cima? mas estás perto estás perto também a margem é a margem de 5 centimos não a margem é 20 centimos não vá 10 centimos pois é 20 centimos é muito sim 20 centimos já era esqueci-me outra vez de fazer o miglito com este leite pode fazer maravilhosos batidos mas o que é? então se é para cima 1 euro não acredito que seja um papel de leite 1 euro também acho demasiado não é de marca então o ponto de para os 70 centimos 75 estou lá? sim senhor foi a montra foi a montra de hoje não sei se estou chumbado não sei se foi uma média boa foi uma média boa a margem também era curta a margem também era curta mas então isto é é boato isto que o Tabato o Tabata disse é boato claramente entre muitos outros que ele já lançou acho que temos que temos que ah qual é que é o prémio está aqui a perguntar o prémio é qualquer coisa do estúdio exatamente o que é que queres daqui? o que é que eu quero daqui? um livro com a história de Portugal a história do Sporting Club Portugal um autocarro ah não sei uma bola uma bola uma bola da sem projeto não mas esta já é a minha esta já é a minha não o prémio olha o prémio é tal chamada para o Tabata a vingares queres que eu faça agora? pode ser sim Tabata é assim eu acho que tens de vingar do Nuno Santos também ainda não tinhas falado nele porque o Nuno Santos pá eu senti que quando foi aqui o momento do Polícia da Moda quem ele mais rasgou foste tu não quer estar aqui a ser a picar-te mas eu acho que pede qualquer coisa também fui logo o primeiro é verdade vamos logo o primeiro não ele também foi malzinho para quem? foi para o Pó para o TT pois foi foi delegar portanto eu acho que impõe-se aqui já andaste a cuscar claro estou sempre a ver estou sempre a jogar essas coisas isto é isto é a vida de um homem de humor que não tem mais nada para fazer é ver fotografinhos jogadores de futebol e tentar arranjar ângulos de humor mas e o Nuno Santos andou aí a dizer coisas também? não o Nuno Santos disse esta questão só falou sobre isso não disse tu eras o mais agarrado de todos de marmitas que o palhinho era o das marmitas isso é o normal de eles dizerem isso nós também queremos saber para outros deles o que é o que? para quem? para o Nuno Santos? então mas temos que arranjar aqui um ângulo pá eu para o Nuno eu acho que era agora tu consegues falsear a voz de forma a ele não perceber que és tu até quem? tu liga é ele que liga? é o Jubas que liga? vais ligar tu? eu tenho graça a ser eu pá claro é assim não vai eles vão perceber não digas tu sim ligas tu mas ele é que fala eu estou a pensar aqui numa partida que eu fui para casa até gosto disso gosto de fazer partidas à malta pode ser uma marca podes dizer que és uma marca que eu quero patrocinar ah já sei já sei já sei ele diz que está a ficar com um pouco de cabelo és de uma clínica és de uma clínica de implantes de cabelo mas é que ele assim vai logo perceber que é gloso era gira era ele pensar que estava a falar a sério e depois no final ele não vai ele não vai obviamente estamos todos sempre a pegar com ele por causa do cabelo é que vai logo perceber que sou eu também ele sabe que eu também estou aqui pois pá isso é que é tramado é que eles sabem todos que estás aqui ou então de uma marca de roupa estavas à pecado a pegar numa marca de roupa acho que uma marca de roupa também era mais era mais simples e eu acho que ele ia cair nessa ou fazemos essa da marca de roupa ou Nuno Santos então a marca de roupa tem que ser a Nuno Santos mas temos que inventar assim um nome um nome artístico para a marca ah tem que ser uma marca inventada assim tipo uma marca tipo LX Factory imagina assim eu tenho um nome giro Mermite Mermite Mermita Mermite Mermite pode ser pode ser então vá então liga só mas agora tens de falsear a voz Mermite Mermite vou dizer como é que é a conversa é assim Olá Nuno tivemos a ver na internet um vídeo seu para um podcast do Sporting vimos que gosta muito de roupa nós estamos a precisar aqui de um influenciador digital para a nossa marca a Mermite e portanto gostávamos de saber se está interessado mas passa assim uma voz tipo até posso fingir que sou brasileiro está bem sim sim pode ser é assim o sotaque deixo para ti Mermite Mermite vais ligar para ele? venho da parte do venho da parte de alguém que eu conheço então vem o agente dele como é que ele se chama? Jorge Pires olha o Jorge deu-me aqui o seu contacto eu podia imaginar a reação mas o Jorge está a passar ele vai topar não vai mas podemos praticar se calhar uma vez antes só então vá estou olha já não tens tempo de praticar Mermite isto é o clássico ele não tem números privados ele não tem o teu número para não é melhor tentar ajudar é normal por acaso também não atende a números privados sim eu também não estou no Nolho somos aqui mas eu acho que se for eu acho que se for em português ele vai reconhecer estou no Nuno tudo bem então vá manda-lhe assim manda-lhe assim fala daqui da Mermite o Jorge Pires vamos começar a rir não podes rir vai bora lá está forte então vá dá-lhe assim dá-lhe assim não podes rir não te rias estou nervoso até normal até eu o número que pretende contactar não está disponível podemos tentar esta conta da bata da Mermite então bora bora mas aqui diz-lhe o quê ah vi o seu Instagram falei com o Jorge Pires não mas isto não não quem me deu o seu contacto foi o Fernando Couto tipo eles não interessa não interessa o irmão vai saber quem é sim Fernando Couto quem me deu o seu contacto foi o Fernando Couto brasileiro Marmite Marmite alô estou alô quem fala fala Bruno Tabata boa tarde boa tarde daqui fala Jorge Pires da Marmite está me ouvindo bem estou te ouvindo bem de onde? eu não entendi da Marmite é uma marca de roupa portuguesa nós teríamos alô alô estou Bruno estou escutando estou escutando venho venho da parte do Fernando Couto sabe quem é? passou o seu contacto porque estarei interessado em enviar um catálogo de roupa novo estarei interessado em trabalhar conosco? manda no WhatsApp aí manda no WhatsApp mas eu queria alô estou Bruno está me ouvindo bem? estou te ouvindo bem desculpa estou aqui com pouca rede estou aqui no mato estava a querer falar consigo porque ele mudou de língua a meio ele mudou de língua a meio ele mudou de língua a meio eu não sei entender esse idioma eu não sei entender muito bem esse idioma é um português ele primeiro falou português do Brasil depois falou espanhol não português do Brasil mal feito eu perdi muito bem Bruno isto foi aqui muito mal feito porque o Parinha não colaborou isto olha é muito bom saber que o Parinha lembrou de mim porque ele lembra de mim todos os dias hoje não era diferente tu deves ter um quadro quando entramos na tua casa deves ter um quadro meu à porta os piores dias do Parinha as piores horas do Parinha no dia são quando chega em casa que fica longe de mim não é possível tu até sonhou olha mas ele está aqui ele está aqui a negar ele está aqui a negar esta coisa das marmitas está a dizer que não é verdade e disse que não é verdade que ele tira as coisas do carrinho de compras pá olha isso aí eu vou te dizer para mim é uma vergonha muito grande mas é pura verdade é mentira não sejas mentiroso não sejas mentiroso Bruno Tabata eu sou de deixar aqui umas histórias tuas olha para mim isso é calúnia cuidado com o calúnia as tuas são verídicas ele já vai aqui não vai aqui ainda não vai aqui mas tu também has de vir atenção tu também has de vir olha mas cuidado com o Palinha cuidado com o Palinha que o Palinha anda a poupar cuidado vai ser o rei do cemitério o mais rico do cemitério cuidado é pós investimentos pá é pós investimentos olha pergunta para ele só uma última pergunta para ele o que ele vai pagar para a gente agora que foi convocada a seleção qual que vai ser o almoço ou o jantar que ele vai pagar para a gente vai ser marmita vai ser vai ser para todos isso é um assunto que hoje ele quer pagar um almoço a malta vais pagar? sim top olha bom que ficou registrado aqui à frente tudo é diferente à frente tudo é diferente mas agora está registrado podemos cobrar agora olha estavas a fazer a cesta? ah alô estavas a fazer a cesta não estava a cozinhar cá uns cozinham não sabe fazer uns bifos olha olha o Palinha eu sou um homem empreendado o Palinha sabe tu sabes isso olha mas a venda aqui a venda aqui Bruno a venda aqui um interesse para tu representares a Marmite aqui a marca mantém-se não é? Marmite olha bem que eu olhei assim eu falei assim pá isso é a mesma cara do Palinha essa coisa de marmita isso não é para mim eu já ia logo dar o contato dele eu ia falar logo olha liga para este amigo mas muito bem eu já ia dizer logo temos de tentar outra vez temos de tentar outra vez com outra pessoa olha mas esse idioma não era nada Palinha pá não mudou o meio pá mudou o meio sabes porquê? porque eu comecei a vê-lo a rir-se e depois o Jubas a rir-se estás a perceber e depois esqueceste esqueceste perdia-me completamente ai Palinha até estou me pegado errado isto é tipo isto era um espanhol que fez Erasmus do Brasil não é? e que a mãe se lembrou eu falei eu falei mas isso está muito estranho esse idioma está muito estranho é bom de língua já vimos olha tá bom tá obrigado aí pela tua participação aqui pá tu has de vir cá também tu has de vir eu também vou aportar contigo sim pode ficar tranquilo quando eu for mas olha não vai muito na conversa do Palinha cuidado tá bem cuidado obrigado um abraço tchau tchau então tu mudas de língua a mãe eu perdi-me completamente comecei a ficar tanto de rir eu só vejo do nada perra ou perra ou não sei o que mas eu acho que era de se tentar outra vez com outro colega eu acho que este está suficientemente bom se calhar no final podemos pensar nisso mas eu neste momento estou contente com este quem é que seria o outro um qualquer sei lá não mas este está bom este está bom temos guardado também o Pedro Gonçalves por exemplo o pote já pensamos no pote então pois é o pote nós fizemos isto com o pote todos os que já vieram cá eu já tentei de alguma forma brincar com isto portanto agora ele está aqui a negar tudo o que tu disseste ele está a dizer que é verdade o que é que eu te queria falar quer falar aqui um bocadinho do teu percurso porque tu estiveste no Sporting depois estiveste dois anos no Braga depois voltaste para o Sporting portanto essa essa transição como é que tive no Moreirense no Moreirense também antes sim agora sim antes disso sim Moreirense Bolonense começaste no Sacabenense portanto então como é que foi então ordenar isto aqui cronologicamente portanto o percurso primeiro que tudo foi no Alto de Lisboa na Alto de Lisboa sim porque era as escolinhas do Sporting na altura no campo do Alto de Lisboa é uma parceria daquela que as escolinhas tinham e aliás eu nos treinos e tudo equipava a Sporting não era no Alto de Lisboa a sério isso é lindo e lembro-me perfeitamente quando me deram o primeiro porque eu na altura jogava na escola eu fiquei federado aos 14 anos lembro-me perfeitamente que quando me deram o equipamento aí nessa escolinha do Sporting fiquei todo contente e depois mais tarde nem sequer já mais previa que fosse chegar à equipa principal conquistar tudo aquilo que tenho vindo conquistar mas depois do Alto de Lisboa fui para o Sacabenense Sacabenense vim mas isso aí na altura tinhas que idade no Alto de Lisboa no Alto de Lisboa no Alto de Lisboa 14 isso era não era profissionalizado não era era formação mas qual era o campeonato que jogavas? era campeonato eu não sei se era Liga de Honra eu acho que não era Liga de Honra era nós na altura isto agora mudou tudo eu não sei se continua igual que é acho que tinhas a primeira divisão a Liga de Honra e a Liga Nacional e na altura iniciada acho que era mas Alta de Lisboa tem nome assim também de clube não é? Alta de Lisboa tem nome de clube e o campo por acaso era bom e as condições eram muito boas na altura também para aquilo que eu também era a minha primeira experiência como fora da escola sei lá foi era tudo novo para mim naquela altura tu quando foste foi tipo isto é um óbvio é um passatempo ou já tinhas aquela de não eu quero fazer isto de vida não e vou-te ser sincero eu só comecei a perceber que ia fazer a vida do futebol quando depois me tornei mesmo profissional na equipa B e tudo mais porque nós olha mas o que é que é esse processo de quando me tornei profissional qual é que é o passo? qual é que é o passo? é abdicares de certas coisas na tua vida que ah mas formalmente não há nenhum passo não eu por exemplo eu quando vim para o Sporting eu já vi com por exemplo contrato profissional é diferente do contrato de formação porque os meninos de formação hoje em dia já há muitos contratos profissionais isso não significa nada não tem qualquer importância agora eu quando vim para o Sporting com o contrato profissional eu não previa que fosse fazer também da minha vida o futebol porquê? porque isto é tudo muito incerto foi com que idade? foi com 17 17 aninhos na altura estudava conciliava os treinos com os treinos estavas na o que é? décimo segundo? estava no décimo décimo e décimo primeiro décimo e décimo primeiro ainda consegui conciliar os estudos com o futebol porque o que é que acontecia? eu tinha os treinos aqui na academia os treinos eram todos de manhã de juniors e depois ia para a escola à tarde na altura andava no liceu Camões ia sempre para isso é a escola do social era a escola na altura ali ao pé da minha casa também na altura quando vivia ao pé com os meus pais eu tinha feito o meu o meu secundário pronto no liceu Camões e antes tinha andado no sagrado no coração de Maria a sério? sim tinha passado então temos aqui um passado comum em colégios católicos é exatamente temos o sagrado no coração de Maria e depois fui para a escola pública e pronto não foi e acreditas desculpa já agora acreditas em Deus? acredito sim costumas ir à missa? não ir à missa antes ia mais e fiz a catequese fiz a profissão de fé só não fiz o crisma olha tenho o crisma estás a ver mas acredito em Deus mas hoje em dia já sou muito mais cético por exemplo tenho o crisma mas hoje em dia sou agnóstico não sou ateu mas eu não sei se hoje em dia os meus testamentos tem muita sei lá pelo menos na minha altura nós andávamos todos na catequese e os pais insistiam na altura não és tu bem decididos não é só os teus pais que decidem por ti e pelo menos eu e os meus amigos e os meus colegas na altura andávamos sempre andávamos naquelas atividades da catequese e tudo e pronto e como estava-te a dizer depois fui para o secundário uma coisa completamente diferente não é? mas também gostei passas de um colégio católico para o Camões sim onde há pressão para fumar nos intervalos foi totalmente diferente mas é isso também que que nos ajuda a ter a dar valor certamente a outras coisas hoje em dia há muitas escolas públicas com muito boas condições mas o Camões é uma boa escola pública é uma boa escola e agora pelo que sei também estão a fazer obras e tudo que já na minha altura era uma escola muito muito degradada não faziam obras há muito tempo mas em termos de acompanhamento sempre estavas em que agrupamento? em que agrupamento? estava na área de desporto estava a tirar desporto mas estava a tirar desporto? na altura tinha mas tu vais depois de mim e eu não consegui tirar desporto não consegui tirar desporto? não, ou seja havia ciências economia humanidades mas não ali sou o Camões por isso é que eu fui para o Camões ah porque tinhas um mesmo curso de desporto? e depois estava a tentar conciliar pronto o décimo e décimo primeiro ainda consegui depois o décimo segundo não consegui fazer mas espero um dia mais tarde poder concluir porque é como estava-te a dizer eu no décimo segundo tinha estágios e aulas e se não me engano as aulas eram da parte da manhã ou seja coincidia com os meus treinos na academia e o estágio era da parte da tarde e eu nunca podia ir às aulas porque tinha sempre treinos da manhã e foi uma das coisas que tive que abdicar até me cheguei a informar aqui na escola aqui em Alcochete como o meu par dos meus colegas tinham e estudavam só que não me foi mesmo compatível fazer décimo segundo é um décimo segundo ter de jogar a bola em vez de ir às aulas é um chatice mas é importante depois recuperar isso e faço questão mas tu querias se não tivesse tido carreira profissional querias ir para a faculdade? se não tivesse as coisas corrido como têm corrido obviamente que iria não sei a FMH? sim gostava gostava muito sei que nós naquela altura quando eu estava a dar este passo para o Sporting é como disse não pensava mesmo que fosse chegar a profissional tinha sempre aquele sonho aquela ambição mas não é algo que fosse certo e nós temos sempre que pensar até porque também vos devem estar sempre a dizer na cabeça cuidado que isto não é certo e os planos e tinha sempre para meter um plano B mas eu sempre quis fazer da minha vida algo relacionado com o desporto caso não fosse jogador tentaste outras modalidades ou não? fizeste outro desporto? sempre futebol fiz sempre futebol fiz sempre é porque se fosse para desporto tinhas que ser bom a todas sim tinhas que ter conhecimento de tudo um pouco não é? até daquelas já falei aqui foi no episódio Nuno Dias do cor-fobol que eu tinha que jogar e pronto é uma daquelas que eu acho agora também não quer que a malta do cor-fobol me mata atenção mas hoje é engraçado porque vejo das grandes amizades que tenho também colegas que andaram na escola e tudo vejo hoje em dia o percurso deles e também reconheço e dou muito valor também à vida que tenho porque sei também que a vida de estudante não é fácil estar a perceber e vejo colegas meus não só na área de esporte mas também como por exemplo a economia que eram bons alunos e tudo que hoje em dia estão a fazer o oposto daquilo que sempre estudaram estás a perceber? sim sim ou seja e dou valor e dou graças a Deus também por ter a vida que tenho e fazer aquilo que gosto basicamente e ser remunerado por causa disso tu tens a chamada profissão de sonho para qualquer puto não é? só que depois um puto acha que é só ser futebolista é lá estar a andar a conduzir um bom carro as pessoas não têm pressão mesmo do que é que a vida qual é a cena mais difícil? é sair talvez do pé da família e depois vocês já falei desculpa digas não eu estava a dizer que era assim quando eu por exemplo eu saí se não me engano foi aos 19 anos quando saí do pé de casa dos meus pais quando tive a minha primeira experiência de primeira liga no Moreirense fui emprestado isso também nos acrescenta muitas coisas boas nas nossas vidas agora eu também sempre fui uma pessoa ligada muito à família os meus pais verem-me partir naquela altura meu pai e minha mãe nem queriam que eu foram contigo não foram malvados mas depois voltaram nem sequer queriam que eu fosse ir para longe porque lá está tendo a ligação que nós temos foi sempre mas foi uma decisão minha naquela altura e eu acho que uma das razões uma das maiores dificuldades que temos é se pronto é sair ao pé da nossa família entre outras mas já disse isto é o problema depois também temos vários podcasts que há temas que já foram falados mas eu já falei disso aqui que é o vocês têm uma maturidade para a idade que têm vocês são todos casados nem todos sim os que vêm aqui é certo é certo que é aquilo que tu disseste o nosso nível de maturidade acaba por aparecer mais cedo porque entramos na vida adulta mais cedo e porque a vossa profissão também depois acaba mais cedo ou seja se calhar paralismo com outra profissão digamos normal tu se calhar os 60 anos para uma pessoa são os vossos 30 claro 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 vocês depois têm toda a intenção não diz depois parece que estou aqui mas tu tens todas umas hipóteses para fazer outras coisas dentro do futebol claro mas são estas coisas que as pessoas às vezes não têm noção por exemplo as pessoas que estão do outro lado da câmara às vezes não têm noção dos muitos sacrifícios que nós fazemos e nem tudo e eu estou-te aqui a falar mas mas também são privilegiados ou seja tem coisas este é o win-win mas e não são todos nós por exemplo vamos falar porque jogamos no Sporting e tudo mas os que jogam lá no Campeonato de Portugal e que passam dificuldades e mesmo na Liga mesmo na Principal Liga e mesmo na Segunda Liga e na Principal que também há muitos casos disso ou lá tu notaste essa diferença tu depois estás na realidade tu depois estás no Sporting foste para clubes menor dimensão ou seja mesmo estando na Primeira Liga o Primeira Experiência foi no Moreirense certo? sim é diferente claro obviamente tu na altura o Moreirense estava na Primeira Liga o Moreirense estava sim e os votos chegaram a não tu chegaste a ganhar a taça da Liga com o Braga sim ganhei a taça da Liga com o Moreirense fizemos uma época tranquila garantimos a manutenção que era o objetivo do clube depois no Moreirense também fizemos uma época tranquila e há alguma e quando tu vais para lá ou seja o sentimento por um lado vais também para ganhar espaço porque ainda és novo não é? portanto ainda não se cai é difícil ter uma oportunidade logo num clube grande mas também não vais com um bocado aquele fantasma de queria ter ficado no Sporting sabes que na altura quando eu fui para eu sabia que que iria me fazer era uma experiência eu estava muito convicto nessa minha decisão porque eu sabia que era uma experiência que me ia fazer bem primeiro que tudo era a minha primeira experiência na Primeira Liga eu na Equipa B jogava na Segunda Liga e depois a minha parte dos meus colegas ficaram lá na Equipa B e eu fui dos poucos a ter saído para a Primeira Liga e eu sabia que isso de maneira de certa maneira ia me ajudar muito aquilo que estavas a dizer o Moreirense não tem as condições que o Sporting tem nem em termos de adeptos nem em termos de estrutura nem em nada mas acabou por ser um clube que nunca me faltou nada eu na altura vivia num estava num hotel nem sequer tinha alugado casa também estava sozinho e havia essa opção de viveste num hotel lá o tempo todo foi durante o que? um ano? foi durante um ano sim num hotel era um hotel assim que a dizer ovos e bacon diz? ovos e bacon não, não, não estás tu aqui a dizer para não saberem não, mas era num hotel que nunca me faltou nada e claro que ele viveu num hotel que lá foi é daí que isto vem é daí que isto vem roubavas o shampoo não sei o quê é daí é daí que isto vem não, mas foi foi uma das opções da minha altura que eles perguntavam se eu queria alugar casa ou que eu queria ir para o hotel e depois eu achei mais cómodo também na altura estava sozinho se tivesse mulher se tivesse já filhos aí faria sentido na altura tinhas o quê? 19? 19 a varinhos pois então aí apesar de tudo ou seja foi uma subida que estavas na B e fostes para a primeira liga e havia muitos que também estavam lá no hotel também tinha colegas meus que também estavam lá no hotel ah é? estavas com mais algum colega do Sporting na altura? na altura não na altura não estava foste completamente sozinho então sim é como se tivesse sido um Erasmus foi o teu Erasmus aquilo? foi, exatamente alguma vez dizes para a Liobuliana onde há só noite foste treinado fui para a Moreira de Córnios fiz para a Moreira de Córnios na altura eu vivi em Vizela a Moreira de Córnios como se diz na gíria futbolística mas são tudo experiências que não se sentes a ligar olha, não se sentes a ligar espera aí então é o quê? Marmite? Marmite Marmite sim estou aqui? estou Nuno sim, quem fala? fala Fernando Gonçalves da Marmite o Jorge Pires deu-me o seu número tudo bem? da Marmite Fernando Gonçalves da Marmite o Jorge Pires seu empresário deu-me o seu número está tudo bem? sim, sim tudo bem nós estaríamos interessados em fazer consigo uma parceria que nós somos uma marca de roupa e gostávamos de tirar umas fotos com você é possível na academia? o Jorge Pires já me passou o número do Hugo Viana e gostaríamos de fazer na próxima semana uma sessão com você é possível? sim, sim tranquilo mas pode qual é a marca? Marmite ok, ok, ok pronto vocês têm Instagram? sim, sim ok ok, sim claro mas é só comigo ou é com mais alguém? só com você só com você ok só com você nós estaríamos disponíveis também para oferecer um catálogo de roupa com você para sua família sabemos que você tem mulher e filha filho sim e queremos oferecer um catálogo de roupa com vocês ok, ok combinado pode ser então falo com o Hugo Viana sim, sim mas só na contrapartida nós gostaríamos que você publicitasse na sua história do Instagram nossa página é possível? sim quando tirar as fotos certo? sim, sim sim sim, sim os de carinho eu estava com medo eu queria que tu dissestes para fazer a som de tronco nu a som de tronco nu eu vou-lhe ligar agora fala da marmite a senhora está cozinha vou-lhe as chocas para cá pá, espera aí que eu não estou conseguindo ligar isto aqui ao Bluetooth espera aí foste apanhado eu estava aqui distraído um pouco Inésio com o Uber e fui apanhado olha, tu não perdes uma tudo o que é de borla tu queres, não é? estou aqui no suporte tudo o que é oferecido não perdes nenhuma, não é? claro não eu estava a desconfiar da marca marmite não é boa? de quê? marmite marmita é a tua marmita foste bem apanhado pai, isto é vingança vocês não podem pôr isso ai não não podemos já estás olha, tu agora sempre que há fotografias de jogadores és apanhado com polícia da moda porquê? sempre que aparece uma repinha chamam-te a ti para ilegal eu vi na foto do palhinho eu estava me up para encomentar mas depois isso é melhor é melhor ou não porque senão vai ter muito mas ele hoje está aqui com um bom cenário está com uma camisola do Sporting portanto está tudo bem ah, ok ok vá, olha é isso foste apanhado pá olha o palhinho desta vez venceu estava mesmo para não atender porque depois eu fui ver fô, estes gays estão a usar comigo eu ia me ligar a um em privado para o moço está feito muito bom vá, olha recupera aí bem olha palhinho amanhã estás deixado olha eu quando sair daqui envio-te o catálogo está bem? da marmite eu mantei a cantina aqui do do Sporting do Arte Comida pois ele está a negar isso mas pronto depois vês o podcast e vês o que ele disse agora que vais à seleção vê se ficas a ver a gagadinha olha é sempre mesmo vá força um abraço tchau tchau muito engraçado eles dizem todos o mesmo esta ficou bem melhor esta ficou boa ficou melhor que o Tabata a diferença é que eu não estava olhando para as vossas caras estava assim olhando para o chão mas tu fostes buscar outra vez o Espanhão tu é aquele brasileiro que fez Erasmus e a conversa estava onde? tu interrompeste estava boa a conversa como é que é agora jogar sem vocês percebem antes estavam tão considerados no jogo há diferença claro assim é mais tipo estes jogos sem público é mais equipara-se mais a um treino um treino um treino de jogo pelo ambiente obviamente sabemos que temos a perfeita noção que é para nós é ótimo tem a mesma importância com ou sem adeptos sabemos perfeitamente disso mas a motivação é diferente acaba acaba se calhar por influenciar porque não é impossível eu estar a dizer que é a motivação é igual ao jogar com o estádio de alvalade cheio claro é diferente há jogadores que nunca viram o estádio a cantar o mundo sabe que exatamente que não faz a ideia da atmosfera que é da malta ali toda a cantar afinadinha em conjunto nesta fase provavelmente iria ser de semana após semana pois era assim estádio cheio bem o que ia ser ia ser louco claro sabes que eu por acaso nesta época sou o terceiro capitão primeiro é o Seba depois é o Neto e depois estou eu até estuí terceiro não sabia mas não foste ainda capitão ainda não o Seba por acaso este jogo o Seba joga sempre e farta-se e bem acho que tu devíamos adaptar a ponta de lança mas é o peneiro que eu tenho de facto ninguém aproveita mas obviamente o trazer o usar a abraçadeira é uma grande responsabilidade ainda para mais eu sendo também da formação é algo que é marcante na minha vida e isso depois traz responsabilidade traz tudo o resto que vem que me tem vindo a acompanhar até aqui quantos é que já colecionas? quantos homens do jogo é que colecionas? agora fica-te mal mas diz lá desta época nós temos o prémio do Sporting e temos o prémio da Sport TV porque é aquele homem do jogo são diferentes do Sporting acho que tenho 5 acho que tenho 5 ok não coincida às vezes é isso no Sporting ganhas sempre porque metes os teus familiares todos a votar já sabemos estamos a par disso e e quantos é que tens da Sport TV? da Sport TV acho que tenho 3 acho que tenho 3 ok acho que tenho 3 mas isso tem uma coisa física dão-te mesmo uma dão-me um troféuzinho um troféuzinho para depois meter lá na prateleira lá de casa a exibir está ao lado dos repossados qualquer entrada por acaso em minha casa tenho uma salinha que foi um espaço a sala dos troféus é a sala dos troféus e das camisolas porque eu faço coleção de camisolas de colegas com quem eu joguei e tudo o que é que tens aí de camisolas? tenho muitas então mas manda aí o que é que tens? tenho o Busquete por exemplo do Barcelona tenho o do Griezmann tenho o do William tenho o do Gelson tenho o do Rui do Rui Patricio Rui quem? ah Rui Patricio tenho o do Rui quando ele jogava cá ou já agora? as duas eu quando estava no Braga eu já encontrei ele também quando ele estava lá no Wolverhampton tenho o do Sporting também dele e tenho o do tenho muitas eu lá tenho muitas tenho o do Coates do Uruguai tem a do Aze Dost da Holanda tenho agora vais trazer umas da seleção? e tenho que tenho que mas tu és aquele chato no final do jogo vai tipo começas logo assim e depois há uns que dizem sempre estou lá dentro eu não mostro os abdominários por norma troco sempre com gente com quem já joguei está a perceber? mas como é que é esse momento? esse momento de pedir a camisola de alguém é um momento também de alguma humildade queres trocar a camisola? ficas à espera que te peçam como é que isso funciona? não peço por exemplo imagina se há uma camisola que eu sei que não tenho eu por acaso acho que da primeira liga já tenho todas as camisolas todos os clubes mas pedes um jogador de que posição? se já jogou comigo por exemplo às vezes pedem eu também dou e não conheço por exemplo já me pediram nesta época e não conhecia e troco estás a perceber? gestamente mas trocam onde? normalmente não é no campo é depois no túnel é isso? ou no túnel é lá no campo acontece eu gosto de ver quando é no túnel e dizem depois ali aqui não mostrar várias vezes já vi isso mas pronto é o que eu estava a te dizer tenho lá um espacinho em casa onde tenho as camisolas todas e guardo os troféus e ainda estou lá a deixar espaço para espero eu para me ter o tom desejado o tom desejado pois tu agora já sabes que tu agora depois quando no futuro quando terminares a tua carreira de jogador daqui a 10 daqui a 40 anos podes jogar até aos 60 podes meter isso no LX e fazer um bom dinheiro para vender aí se forem autografadas tens alguma autografada? ou não? tenho no Sporting só mas tens com o suor dos jogadores não é que eu não fui lavado? foi tudo lavadinho se não estava ali mexendo naquela sala vocês têm mais do que uma camisola por jogo não é? claro que sim temos sempre direito a uma camisola por jogo as pessoas às vezes pensam que temos várias por exemplo é normal também mas às vezes rasga só isso tenho que ter mais do que uma camisola estou a dizer para levar-nos para casa ah vocês levam-me para casa? sim para levar-nos para casa o nosso roupeiro deixa-nos sempre levar uma camisola para casa isso é fixe bem então a quantidade de camisola a dizer palhinha é que tu tens lá em casa olha que não tenho muita neste momento não tenho nenhuma quase tenho uma que está emoldurada tenho uma que está emoldurada que é da Taça da Liga que está lá com a medalha também mas porquê? mas porquê que não tens muitas? porque pedem muita gente pede mas é que tu dá ou seja aquela que fica para vocês é a que tu dás à pessoa que jogou contigo? não por exemplo imagina às vezes que eu não troco campo eu tipo eu o levar para casa do tipo amigos meus familiares e tudo pessoas que pedem e que são importantes também para mim e que dou por exemplo agora entrarei nesse lote pessoas que são importantes para ti para me dar uma camisola claro claro que sim não quero estar aqui a pedir nada a ninguém mas é que não me dão aqui os jubas não me dão para casa já me deu já na última vez também te tinhas queixado quando foi a entrevista também ao Nuno Santos eu estou-me sempre a queixar não sei como é que ainda não tenho estou com falta de estoque se calhar na loja ou assim tenho uma já me deram uma já me deram mas eu quero mais eles venceram uma porque é da podcast porque eu vejo-vos aqui com camisola do Sporting e eu estou aqui com um básico sem nenhum logotipo realmente podiam ter arranjado um casaco um polo também por isso pronto tenho que pedir aos jogadores o que eu faço sempre é vir aqui e peço aos jogadores claro tenho aqui eles têm aqui uma data de coisas mas não me deixo a minha montada posso usar a boina isto é uma boina castiça já tens a boina ou não? não tenho agora a nível de cabelo é que me vai lixar mas não dá tenho isto aqui não dá não dá isto já não está em stock qualquer coisa venha aqui ao podcast olha hoje será que conseguimos escutar esta? jogou-te uma cena qualquer o que é que podemos escutar? para caso era fixe que houvesse aqui uma dinâmica diz sai para o YouTube e conseguimos escutar qualquer coisa opa o que é que é escutar? o monopólio? para caso o monopólio é um bom presente agora está-se a aproximar o verão a malta pode jogar posso abrir este monopólio ou não? temos aqui um monopólio uma edição limitada estas ruas é a rua João Palhinha não é? posso abrir? vamos abrir é pá mas isto é um ganamento de merchandising eu até jogava aqui mas depois humilhava-te não podes ganhar em tudo não podes ganhar em tudo ora bem o prazer de abrir isto não é o prazer do plástico não usem plástico usem sempre outros vamos lá ver aqui o monopólio quais é que são as ruas que estão aqui? é pá mas isto sim senhor ei olha o primeiro é jubas mascote meteste logo aqui o teu vou puxar aqui para a câmera como é que isto é? por caz isto é uma boa cena deixa eu lá ver bem isto agora parece mesmo um momento treinado mas isto está a ser completamente improvisado espera aí ui pá tu não querias fazer de lenca para o preço certo já podias estar aqui a ajudar-me olha ah portanto temos aqui um portanto o monopólio agora isto é a câmera de cima não é? o que é que são as ruas? é a Fundação Sporting Francisco Strumpo Museu Sporting Loja Verde Online olha eu queria calhar ir na Loja Verde para levar o estoque todo daqui a uns anos podemos ter aqui mesmo uma rua João Palhinho não é? ou aqui um era bom sinal era sinal que tinhas ficado aqui depois de muitos anos isso é uma por cá isso é uma coisa isso há aqui duas opções agora continuamos aí com isso aí para render o peixe mas há aqui duas opções portanto vamos tentar escutar o monopólio malta é aqui o meu lançamento é pá para a câmera aqui Guilherme exatamente promo code Guilherme10 usem portanto sou uma influencer tentaram primeiro o capinha mas fiquei eu portanto usem a promo code pá, o João está-nos a fazer uma contagem decrescente do tempo diz, diz, diz eu queria aproveitar este momento também para ver se não me esquecia nós quando viemos de Tondela depois do jogo nós tivemos uma avaria no autocarro isso nem se esqueceu a ser público que eu estava no autocarro comecei a ouvir tipo o barulho do autocarro e nós tivemos que parar numa estação de serviço e houve um senhor que nos ajudou um mecânico que nos ajudou a arranjar o autocarro se não tínhamos passado se calhar a noite sei lá, num hotel não sei onde é que tínhamos tínhamos passado e queria agradecer ao senhor Bruno ao senhor Bruno por ter arranjado o autocarro ganda Bruno está aqui também tens a fotografia? tenho, ele tirou uma fotografia mas o senhor Bruno era quem? passou de carro? sim, estava lá na estação de serviço eu acho que vai ser eu estou a achar que tu ia botar a bata o senhor Bruno está lá o senhor Bruno está bata desarrangeu o autocarro teve uma pequena avaria então, e qual é que é o histórico disto? fica-nos lá bem, mas se tu tiveste um acting eu espero que eu estava a reparar de uma cara séria e tu estavas a acreditar eu estou à espera que a plural ou que a endemol que fazem produções fictícias em Portugal mas o problema não estava fácil e o problema não estava fácil de resolver e depois ainda teve que chamar um ajudante que é o senhor Pedro o senhor Pedro Gonçalves também isto são montagens quem é que faz essas montagens? eu não queria dizer o nome mas já que estás a fechar por mim Daniel Bragança ele mexe no Photoshop? eu mando-lhe a fotografia e ele faz ali mas o que? ele tem um curso de designer? não, ele tem lá um programa no telefone dele que faz estas montagens todas e nós às vezes com estas viagens três horas para onde? temos que nos entreter de alguma maneira também a malta vinha animada tínhamos vindo de uma vitória e eu começo logo a pensar numa montagem para fazer o Tabata entre muitas outras nós temos um grupo de jogadores isso é montagem mas vocês em campo já vestem o fato de macaco vocês não vão para lá com cerimónias vocês vão para lá trabalhar a sério é verdade mas eu tinha que soltar esta do Tabata já tinha preparado esta porque já estava à espera que ele também fosse encomendar muitas das perguntas que tinha de aqui claro é pá mas e que bom que é ver isto que bom que é ver isto é a parte boa do Podpack nós não tínhamos acesso a estas coisas não é? vocês não já sei que tem um grupo de WhatsApp não é? em relação a sempre lá tal como ele meteu aquela minha do carro eu meto agora dele mas entre ele tem mais mas o Daniel dele então mexe ele também vos mexe nas fotografias? o Dani mexe diminui-vos o nariz olha há bocado estava a dizer metes de cabelo eu há bocado estava estava a falar do do Tabata está sempre a falar de casas e tudo sabe de ser agente imobiliário quer dizer ele aí vai me vender um T3 em uma somada não é? nem sei se T3 com vista se chegar a vender alguma coisa com esta fotografia bem isto vai para aqui um cyberbullying isto são tesourinhos que nós no nosso grupo isto também demonstra bem a amizade e o carinho que temos e montagens do mister? não isso não há por acaso não há estou mesmo a falar sério olha epá sim senhor entretanto o Gilberto sempre vem comigo porque eu esqueço-me de iniciar isto e portanto agora que estamos a terminar eu acho que é a oportunidade certa para dizer bem-vindos a mais um ADN de Leão connosco hoje temos João Palhinha e vamos terminar na mesma ADN de Leão portanto obrigado por ter estado connosco e fica feito não é? e como sempre foi um prazer vais ter que tu fechar não é? vais ter que tu virar-te para aquela câmara agradecer às pessoas agora eu vou-te pedir o teu tom já de terceiro capitão um tom sério? digo eu de homem que vai perdurar no Sporting que vai ter o nome no refeitório refeitório João Palhinha e que quem sabe uma estátua uma rua aqui no Monopólio que espero que as pessoas adquiram portanto com esse embalo para terminar posso então começar? família Sportingista espero que tenham gostado acho que foi uma entrevista muito divertida e muito sincera da nossa parte e não percam este ADN Sporting fiquem desse lado um grande abraço é isso mesmo disse a ADN Sporting em vez da ADN de Leão mas não importa isto é o fim portanto não percam pois já virão isto é o fim isto é o fim portanto não percam mas ainda tem mais graça é ver mas isto é tipo os jogadores também falham passos porque é que não falhar também uma frase? porque é que este policiamento do Júbas o Júbas atrás das câmaras é muito giro é um último episódio tem que aparecer tem que... olha fica aqui fica aqui monopólio escutado é isso e nós agora vamos jogar não é? chamamos aí com quem é que tu jogarias à sueca dos jogadores? com quem é que eu jogaria à sueca? fazer par fazer par talvez com o Neto talvez com o Neto o Neto é um gajo pois é o Neto é um é rata ali de sueca não é? não sei se ele sabe jogar bem à sueca ou não mas é um gajo inteligente é um gajo que atento e então acho que e a jogada óculos escuros não ia óculos escuros por aqui é tipo no póquer para não ver aquela para esconder o semblante e quem é que metias noutra equipa? o Tabatino Santos já sabias a resposta? vocês é pá isto tem que se resolver um abraço malta um abraço está feito está estou aqui uma boa mas é giro é o normal e eu mandava ir contigo que é o normal eu mandava ir contigo eu mandava ir contigo eu mandava ir contigo eu mandava ir contigo Obrigado.